salve rapaziada tudo certo com vocês como é que vocês estão começando mais um dia para falar sobre um pouquinho de atlético um pouquinho de seleção brasileira nossos ídolos né acho que o Bruno Guimarães entrou nessa lista de ídolos do Clube Atlético Paranaense com toda a razão do mundo inclusive essa semana fez aniversário do gol do Bruno na final da Copa do Brasil talvez o gol mais importante que o Bruno tem feito com a nossa camisa mas a gente vai falar da perspectiva Bruno Guimarães seleção brasileira esse novo ciclo que vem começando agora com Fernando Diniz existe toda a expectativa de Carleto Antilotti assumir também a seleção e falar como o Bruno ele deve ser um pilar desse equipe como o Bruno deve ser um dos personagens mais relevantes desse ciclo lembrando que o Brasil ainda enfrenta a seleção peruana se eu não me engano então fica a dica né se tem jogo do Brasil se tem jogo do Atlético se tem jogo da Argentina se tem jogo de qualquer um fica a dica para ir lá na KTO a usar o código 3 pontos apostar se divertir e óbvio ganhar uma graninha eu quero falar com vocês sobre primeiro vamos começar a falar sobre a relação do Bruno com esses treinadores porque eu acho muito interessante né e para isso eu vou trazer um texto do bom site The Athletic que o Jack Lang que é um jornalista se eu não me engano em inglês ele escreveu um texto sobre o Bruno Guimarães que eu já tinha lido há algum tempo mas ele tem um título muito forte Bruno Guimarães ele absorve as informações do jogo realmente mais rápido do que os outros eu acho que isso explica muito o jogo do Bruno a intenção que o Bruno ele tem de dar um passe a intenção que o Bruno tem de enfiar uma bola a intenção que o Bruno tem de fazer um lançamento de acelerar o jogo até mesmo de acelerar ele sempre tá à frente da marcação em alguns momentos ele também está à frente dos companheiros dele teve uma declaração do André no charla podcast que ele falou que quando ganso erra não é culpa do ganso é culpa dos companheiros que não entenderam a intenção e o Bruno Guimarães é mais ou menos isso a gente já via no Atlético sendo esse ritmista o cara que acelera desacelera jogo chega no Lyon assume um papel de muita relevância no time relevante do futebol europeu e no Newcastle que volta a liga dos campeões o Bruno ele continua com esse papel de ritmista e sendo o cara que tá pensando um dois três segundos à frente isso bota ele numa posição de muito mais conforto na hora de construir de criar jogadas de botar companheiros na cara do gol e a última temporada do Bruno no Newcastle foi muito disso né de ser esse maestro no meio-campo sempre muito bem acompanhado do Joelinton mas um cara mais cerebral o Joelinton era mais a força bruta o que o Joelinton ele tem de sobra mas o Bruno é essa cabeça e eu acho que o que faz o Bruno ter uma relação diferente com os treinadores da seleção brasileira né o treinador atual Fernando Diniz e o provável futuro treinador falando primeiro de Carlo Antio Lotti Carlo Antio Lotti é treinador do Real Madrid e quem acompanha é minimamente futebol europeu sabe que o Real Madrid que pra mim é o maior clube do mundo ele não sonha de hoje com o Bruno Guimarães Real Madrid ele sonha desde a saída de Carlos Henrique Casimiro inclusive companheiro do Bruno nessa volância da seleção brasileira em poder contar com o Bruno Guimarães e quem é o técnico da seleção do Real Madrid Carlo Antio Lotti então assim já mostra que o Antio Lotti está assim de olho algum tempo em Bruno Guimarães que entraria nesse meio-campo que busca uma reformulação do Real Madrid acho que super combinaria ali quem sabe uma posição seja de Tony Cruz seja de Luca Modric então acho que isso já diz muita coisa e o Fernando Diniz que uma das escolhas mais polêmicas da primeira carreira do Diniz foi com a camisa do Atlético quando ele botou Bruno Guimarães na zaga né pensando em qualificar um pouco mais a saída de bola do time algo que ele faz constantemente com André no Fluminense mas acho que a maneira que ele faz com André é um pouco mais amadurecida do que ele fazia com Bruno mas o próprio Guimarães vai treinar na seleção no nas das férias que ele teve ali do Newcastle ele vai treinar com Fluminense ali do Fernando Diniz conta que até trabalhou em rachão porque a relação dos dois é muito forte desde a época de Aldax o Diniz conhece muito Bruno e o Bruno super se encaixa nesse jogo funcional do Fernando Diniz né que é o jogo de buscar aproximação concentrar jogador de um lado acelerar em profundidade então assim é um cenário que o que o Fernando Diniz ele vai conseguir adaptar o Bruno Guimarães de maneira muito confortável podemos dizer de maneira muito tranquila ali então acho que essa relação do Diniz com com o jogador e a relação que o Antelote quer ter com o jogador é um facilitador e um indicativo de como Bruno ele tem tudo para ser um cara desse ciclo né porque a gente viu Bruno Guimarães até indo para a Copa do do mundo de 2022 tendo alguns momentos não tão bons mas assim longe de ter estragado alguma coisa ao ponto de ser criticado da maneira que foi ou da gente reavaliar e questionar a presença do Bruno na seleção um cara que tem o protagonismo que o Bruno tem na Premier League é de ser uma peça importante de um Newcastle de de estar nesse processo sempre de crescimento é difícil a gente parar para pensar e a gente tem que perceber ah não o Bruno ele tá caindo nesse momento a carreira do Bruno é é uma subida muito constante e é interessante a gente pensar que que essa subida também reflete muito um crescimento técnico de ser um jogador melhor sabe o Bruno do Atlético já era um jogador muito bom o Bruno do Leon era muito bom o Bruno do Newcastle parece ser melhor ainda e a gente se pergunta qual vai vai ser esse próximo passo em questão de clube em questão de seleção eu acho que é isso esse 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 pilar por encaixar muito bem no jogo dos dois treinadores por ser um cara maduro o suficiente acho que o Bruno ele tem um jogo extremamente discreto o que em muitos momentos até afasta ele de um reconhecimento maior principalmente do futebol brasileiro da mídia brasileira que é uma mídia que se já pega gol mais gols assistências mas o ritmo que o Bruno dá no jogo a capacidade de e de absorver as informações e escolher os caminhos certos é é realmente impressionante e eu trouxe até alguns números da partida do Bruno aqui contra a Bolívia para gente ver o grau de influência que o Bruno Guimarães ele tem no jogo da seleção brasileira óbvio que era um jogo acessível contra a a Bolívia não pela seleção brasileira cara os números do Bruno pela seleção brasileira são três e jogos quatro como titular um gol cinco assistências gente para um volante ter seis participações em gol em quatro jogos é muito expressivo 73 minutos para participar de gol números ótimos sete passes decisivos 90% de acerto no passe que mostra o grau de assertividade dele a última estatística também é 75% de acerto no drible é e 66 e 62 porcento dos duelos ganhos então assim é um cara que que tenta muito participa muito do jogo seja desarmando seja atacando seja finalizando costuma acertar bastante quando tá vestindo a camisa da seleção é é um cara que em questão de personalidade a gente sabe que sempre foi muito pronto quando chegou do do Aldax no Atlético óbvio teve um 2017 ali de adaptação mas de 2018 para frente sempre mostrou muita personalidade e muita capacidade de atender os objetivos que eram propostos a ele ali no futebol europeu também na seleção brasileira também uma atuação ruim não numa copa do mundo não não conta a história do Bruno Guimarães pela seleção a gente vê que os números são realmente impressionantes fez um jogo muito bom contra a Bolívia e acho que a tendência é essa ser uma base clara ali do do time dessa espinha dorsal da equipe para qualificar a saída de bola para chegar mais à frente para dar ritmo para manter a bola com Atlético para se encaixar dentro desse jogo funcional Fernando Diniz então eu tô tô empolgado cara para ver o Bruno eu acho que é uma das boas notícias dessa nova seleção brasileira seleção de Vinícius seleção de Rodrigo seleção de vários jovens né na defesa a gente tem muita gente nova a bola surgindo o Anderson sendo colocado o próprio Renan Lodi recebendo oportunidades mas o Bruno Guimarães é esse cara acima da média acima de qualquer média acho que poucos meio campistas no mundo conseguem de tal ritmo do jogo como o Bruno consegue sabe eu acho que isso é muito expressivo o futebol é cada vez mais é muito fácil você perder o controle de uma partida e o Bruno parece que tá todo momento tá tentando trazer o controle da partida para o time que ele tá representando e não só tentando né conseguindo como a gente falou no nível de assertividade dele então assim para mim o Bruno Guimarães é um dos melhores meios do mundo e não tá longe de estar entre os top 3 top 5 não é um cara de muita qualidade muita qualidade e e a seleção brasileira ela tem dever compromisso de usufruir dessa dessa qualidade a qualidade extrema do Bruno Guimarães é esse recado que eu tenho passado